O IBGE divulgou na manhã de hoje os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, referente a 2014. A pesquisa aponta que a desigualdade continua caindo no Brasil. Entre 2013 e 2014, houve um crescimento de 2,4% do rendimento médio mensal per capita das famílias de R$ 1.217 para R$ 1.246. Já as famílias que pertencem ao grupo dos 10% com menor renda domiciliar tiveram aumento real de 6,2%. O levantamento também registra pela primeira vez que o acesso à internet por meio de computador passou da metade da população com mais de 10 anos, de 49,4% em 2013 para 54,4% em 2014, chegando a 95,4 milhões de pessoas. Quase 10 milhões de brasileiros se conectaram no período. Além disso, houve queda na taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais, de 8,5% para 8,3% e um aumento na escolarização de crianças com 4 e 5 anos de idade, de 81,4% para 82,7%. A exploração de mão de obra infantil, por outro lado, cresceu 4,5% entre a população de 5 e 17 anos. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, deve comentar os dados do PNAD na tarde desta sexta-feira. De Brasília, Leandro Alarcon.